Oi gente, bem, eu não ia nem gravar hoje Jurassic World The Game, eu não tinha planos pra gravar esse jogo porque, né, tem gente que já tá meio enjoada dele E tal, eu só tô gravando porque hoje talvez eu ganhe um lendário, né, que vai acontecer talvez, se esse, não, ele vai me atacar com dois, mas eu só vou acumular e é nóis Bom, é, na última, não acredito que, né, tem dinossos fracos assim e realmente é um evento lendário Tá, é um evento lendário, talvez eu possa matar ele mesmo com espinho, não, não mata Ok, então vamos acumular Ah, uma coisa legal, vocês perderam, né, eu não gravei, putz, eu não gravei Várias coisas mudaram no nosso parque e temos um novo híbrido, que é esse daí, ó O Tapejalossauro, tô usando ele pela primeira vez, eu nunca usei ele Eu fiz ele só pra fazer mesmo e deixar aí no parque Pra ficar mais bonito, né, o Tapejalossauro Ele é muito lindo, sinceramente, eu gostei dele Ele é bom no nível 20, deve ficar muito bom Mas o problema é que ele é 8 mil de DNA E eu pensava que não seria tanto assim, pacotinho Recompensas douradas, vamos abrir isso aí Ah, vai, tomara que vinha um sarcoçucos que eu ganhei um Não, é um... Escafugnato Um novo lendário Voador Caraca Nunca ouvi falar desse maluco aí, mano Nunca ouvi falar Ó, uma coisa legal aqui, a gente já tem o DNA de sarcoçucos Ou seja, é só a gente evoluir o diplotator e, né Fazer o sarcoçucos Não, é... Não, não, esqueci o nome do bicho Calma aí, cadê o diplotator aqui? Ah, tá na área do zíbrido Aqui, ó Diplotator faz o... Diplosucos A gente já tem o DNA suficiente, né Pra fazer o híbrido Aqui tem trocas aí Por ponto de... Nossa, véi Que isso Essas trocas tão muito ruim mesmo, cara Deixa eu ver esses outros eventos aqui Tem de moeda É, infelizmente não tá tendo... Que isso? Ué Que isso, véi? Oxi Tinha... Eu não tinha entendido nada, véi What the fuck, mano? Que isso? Ô, louco, véi Tinha bugado o negócio aqui Impressão minha Mano Por um momento eu fiquei pensando que eu ia pegar aquele bicho Pelo amor de Deus Que susto Ok Nessa batalha aqui vai ser relativamente um pouco fácil Porque... Ah A gente já botou o Carnotauro nível 40 Vocês também perderam... Vocês perderam várias coisas aqui Na série de Jurassic World The Game, né Que... Eu jogo offline agora, né Eu não tô muito... Eu não tô gravando muito esse jogo e tal Eu tô jogando mais offline e tal E é isso A gente levou o Carnotauro pro 40 Infelizmente a gente teve que vender o Aero Titã, véi Eu não acredito Sério E eu tava vendo umas coisas no Cadillacalus E... Sabe? Acabou que eu também vendi ele, mano Sacanagem isso comigo, véi Tipo, eu fui lá ver quanto era pra vender ele E meu dedo deslizou assim Zul! Igual fez ali, ó Com... Acelerar um negócio ali Da batalha Foi aquilo lá e... Eu acabei vendendo o Cadillacalus Vamos fazer outra batalha? Bora Aqui, ó Nundaçucos E... Outro anfíbio Ah! Eu ganhei... Eu tenho mais um Unforrincos E vai dar pra levar ele pro... Tandadadam Vinte Cadê o nosso lendário? Aqui, ó Escafagnator No novo lendário tem um Sarcossucos aí, ó Incubando Já tem dois lendários novos Aqui a gente de lendário tem um... Um até agora Dois Aqui, dois Ok Vamos ver aqui mesmo o que é mais fácil Ó o quanto dinossauro comum A gente tá tendo quarenta Alanca Argentinossauro Tropegnatus Glicerato Majunga Tuojingo vai Só falta um Limnocellis Labirintodonte Bonita saura Gualong Esse cara aqui que é o Diplocaulus O... Hatsygopterus Tem esse Utheraptor aqui também Ah, a gente começou a trabalhar no Galilemos Porque ele faz o Opiacomimo Que a gente tá precisando de herbívoros híbridos Porque a maioria dos nossos híbridos são carnívoros, eu acho Peraí... Híbrido Um Dois É só dois É só dois aqui, ó Beleza, aqui eu já tenho dois herbívoros Mas eu pretendo ter mais, tipo O Opiacomimo seria uma boa Porque a gente já tem o Galilemos aqui Giganocéfalo Eu acho que eu nunca vou ter esse híbrido Anquilodoco Eu já vou... Eu posso ter Até se eu quiser eu já posso Mas aí precisa comprar anquilosauro e tal Uma chatice, né? Não precisa comprar E meu DNA tá pouco É uma chatice mesmo Eu acho que dá pra botar... Não, não dá pra botar o Escafognato ali Aqui são os dinossauros que, né? Deixa eu botar isso aqui pra cá Ahn... Meu Deus Eu tenho que ajeitar esse par Que tá uma bagunça Ok, eu vou tirar isso aqui Eu vou afastar o Tropegopterus pra cá O Peter Anodonte pra cá Mas mesmo assim não vai dar Ali, ó Beleza, eu vou ter que botar aqui no meio Mas ok, gente Ah... Que sacanagem isso comigo Tem uma coisa de mamute aqui Vamos botar aqui pra dar bônus em geral O banco tá dando no... Não, esse aqui é o Tropegopterus Ué, cadê o Peter Anodonte? Ué, eu jurava que eu tinha botado ele ali, mano Ué, gente Cadê o Peter Anodonte? Aqui, aqui Achei ele aqui, ó Urgh, que susto Por um momento eu pensei que eu tinha vendido ele Mas é lógico que eu não tinha vendido Usei ele, criatura burra Mas ok O Ramforrincos, ele é muito legalzinho Cadê o Ramforrincos aqui, ó Eu tenho ele Eu acho que ele tá lá na Sorna Não, aqui, ó Ramforrincos é que ele já é forte no level 1 Ou 10 No 2 talvez seja mais forte ainda Mano, eu acho que ele é o... O melhor do Super Raro Calma aí Chegar aqui no Super Raro Mas ok, esse foi o vídeo, gente Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like e se inscreva Não ia gravar esse vídeo Mas é só um lendáriozinho E foi isso, até mais e falou